Olá mini repetidor para sistemas celulares esse aqui no caso aqui para faixa de 1.8 mas temos para outras frequências também tá um produto que acompanha já completo vem uma antena externa amplificador uma antena interna os cabos né para instalação e uma fonte de alimentação bivolt acompanha o kit ou suporte para fixação da antena externa parafuso para fixação da antena no suporte o manual de instalação tá somos uma empresa de engenharia podemos dar suporte também na parte da instalação no caso de orientação das antenas ajustes e calibração aqui segue um outro produto né ó que a fonte externa a fonte bivolt na interna aliás o produto em si aqui antena interna do produto aqui um cabo externo né esse negócio de teste mas é um cabo para você ligar internamente nossa que tá ligado anteninha na parte da janela ali o produto é homologado pela natel né como a gente pode verificar aqui ele possui ajuste de potências de uplink e downlink quer dizer a potência que você está radiando para a torre e a potência que a torre estar radiando para você você consegue ter um ajuste aqui local tá ele possui um alarme também indicativo de realimentação vamos ligar aqui para gente observar aqui que acontece olha está desligado né o medidor aqui ó ao nível do celular aqui ele fica bem no limiar de ter sinal não ter sinal aqui está com menos 100 dbm né passa por um modo aqui no lógico já menos 100 dbm quer dizer um nível bem no limiar que consegue falar mas uma qualidade não consegue acessar a máquina de cartão de crédito e débito etc agora vou energizar o produto aqui ó equipamento ó a fonte bivolt né pode que já ligou ele tem indicativo aqui já energizou aqui vamos ver o que acontece ó as barrinhas de menos 100 db já fui para menos 73 menos 69 dbm menos 63 dbm agora e aqui já mede o índice de qualidade não sei se dá para a gente observar aqui também né o aso aqui 25 vamos ver aqui ó as barrinhas cheias barrinhas ao gráfico aqui em baixo óbvio que o nível estava ligado deixa eu voltar aqui para o wi-fi aqui ó baixo zerado no piso de ruído crítico verdinho sinal saturado cheio ótimo bom para conversação para receber chamadas telefônicas essas originais chamadas telefônicas e usar o sistema de dados hoje é que hoje sistema 3g permite você trafegar dados também né você consegue usar internet e ter acesso a máquina de cartão de crédito débito se precisar né é isso aí gente ó ok tá energizado direitinho vou desconectar aqui ó desconectei aí vamos ver o gráfico despencando ó ele tem uma certa inércia que vai fazer uma amostragem né de várias medidas para tirar uma conclusão no gráfico aqui ó o gráfico já começou a despencar e as barrinhas lá também é proporcional também na intensidade de sinal e vai caindo a intensidade 93 foi para menos noventa e um bebê vai ter uma certa inércia que vai fazendo amostragem bom com ruim bom com ruim é ó o menos 97 é isso aí ó eu vou energizar novamente para terminar aqui a gravação ó até está energizado e é isso aí gente muito obrigado por assistir o vídeo aí conte com a gente aí um abraço aí até a próxima oportunidade